Boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Lúcia Regina, eu resido aqui em São Paulo, né? Eu não sei, eu recebi um e-mail do Wallace e eu fiquei curiosa do que se tratava, não conhecia o trabalho dele, nem da doutora Evemini. Aí eu falei, ah, vou lá. Tentei chegar na quinta-feira, não consegui, né? Mas falei, tudo bem, sexta eu vim, eu fiquei assistindo, aí falei pra ele, talvez eu faça o curso, que interessante, né? Aí ele olhou pra mim e falou, não, você já tá fazendo o curso, você vai estar aqui amanhã. Eu falei, sério? Ele falou, vai sim. Eu falei, mas será que eu consigo? Vai sim, né? E não é que eu estou aqui, eu acabei concluindo o curso de RQC, pra mim foi extremamente enriquecedor, nossa, gente, eu amei, façam. Tá? E aí quando foi medir o nível, desde que eu cheguei até esse momento atual, né? Eu consegui fazer uma escala de 110, dei uma guinada e eu saí do meio da coragem, né? Pulei a neutralidade, né? E cheguei no meio da vontade, uma vontade imensa, né? Aliás, a partir de agora eu já sou uma terapeuta RQC. Gente, muito obrigada, boa noite e namastê.